Eu não sentia que tinha um vazio na minha vida que precisava ser preenchido. Não era tipo, ah, tá faltando alguma coisa, algo mais nessa vida, não era assim. Ah, eu pensava, eu tô bem, gosto do meu trabalho, da minha vida. Depois de me formar, eu me mudei pra Londres pra trabalhar. É, eu dividi um apartamento e um dos rapazes era cristão. E eu tinha uma certa cisma com aquele cara. Eu pensava, o que ele tem que eu não tenho? Então, o que realmente desafiou a minha vida foi ver uma pessoa que vivia com mais propósito, alegria e sentido do que eu. E esse foi o gatilho que me fez querer explorar isso. E foi ele quem me convenceu a experimentar o alfa. Eu estava muito nervoso, porque eu nunca tinha ido à igreja e eu não sabia o que esperar. Ah, e eu achei que não haveria outra pessoa como eu. Eu pensava, eu quero argumentos racionais, eu quero, tipo, realmente me envolver nisso, eu quero ser persuadido, eu quero fatos. Eu fiquei surpreso que semana após semana aquilo permitiu que eu explorasse algumas das questões. E quando eles disseram, agora vamos ter um fim de semana? Eu pensei, ok, se é pra completar isso, eu quero ir pra um fim de semana e fazer até o final. E no sábado à tarde tivemos uma sessão sobre como ser cheio do Espírito Santo. No final daquela sessão, a pessoa que liderava disse, se você, em vez de apenas falar sobre isso, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, estenda suas mãos à sua frente, ore e peça pra ser cheio do Espírito Santo. Eu tive um momento muito estranho, eu estava segurando a cadeira na minha frente, lutando comigo mesmo pra decidir se devia ou não me abrir e estender minhas mãos, e nada aconteceu. Aí então eu saí de lá, então eu pensei, bom, há duas explicações. Ou Deus não é real e todos aqui estão tendo uma alucinação coletiva? Só que eu realmente não acreditava naquilo porque eu via que era real pra eles. Ou Deus é real, mas não quer me conhecer. Então eu voltei pro quarto onde eu dormia, e aí fiquei me confrontando com aquilo, e foi muito embaraçoso, mas eu estava deitado na cama, e quando eu comecei a chorar eu estava de bruços. E aí eu orei pela primeira vez, e aí disse, Deus, eu realmente lamento que eu seja tão mal pra você querer conhecer essas pessoas, menos eu. Mas eu acho que você é real, e eu quero só conhecer você devidamente. Aí eu tive essa sensação de que precisava me virar na cama, e me virei. E naquele momento, de alguma forma, eu senti uma paz avassaladora. Foi como sentir uma alegria muito profunda. E eu soube naquele momento que Deus era real e que Ele me amava. e Ele não respondeu todas as minhas perguntas, mas aquilo era o menos importante. Aí eu sentei na beira da minha cama e pensei, o que eu vou fazer agora? Aí eu abri aleatoriamente a minha Bíblia e li o primeiro versículo que eu encontrei, um versículo em Romanos que diz que quem vive de acordo com o Espírito deseja o que o Espírito deseja. E ali eu soube que não precisava fazer nada. Eu entendi que Deus faria o resto e que eu só tinha que dizer sim, e Deus me ajudaria, me transformaria e me ajudaria a viver esta vida. A Bíblia passa a viver com o Espírito Santo. A Bíblia passa a ser a viver com o Espírito Santo. O Espírito Santo não aceita. A Bíblia volta a partir de um outro lugar, o que eu vou fazer. Deus derramou Seu amor em nossos corações. Por meio do Espírito Santo, Ele nos concedeu. Se eu tivesse que escolher uma palavra para descrever o Espírito Santo, seria amor. E Paulo diz em Efésios, A linguagem que ele usa nos dá a ideia de algo que é contínuo. Isso é, não é uma ocasião única, mas seguir sendo cheio do Espírito. Sim, e para ser claro, todo cristão tem o Espírito Santo habitando em si. Romanos 8 diz, E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, nem todo cristão é cheio do Espírito Santo. A diferença é quando você vai do sinal fraco para o sinal completo no seu telefone. Ao se tornar um cristão, você sempre tem uma conexão com Deus, porque o Espírito Santo habita no coração de todo cristão. Ser cheio do Espírito Santo é mudar de uma barra para uma recepção completa. Isso faz uma grande diferença. Ele enche nossos corações com o amor e o poder de Deus, de uma forma maravilhosa e inspiradora. E cada um de nós é convidado a experimentar isso. No livro de Atos, que é a História da Igreja, volume 1, vemos cinco ocasiões diferentes em que as pessoas são cheias do Espírito Santo. E elas representam cinco categorias diferentes de pessoas. Talvez você se identifique com alguma delas. Primeiro, em Atos 2, vemos aqueles que anelam ser cheios do Espírito Santo. Os discípulos em Jerusalém estavam orando, esperando e anelando. No dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre eles. Em Atos 8, vemos outro grupo de pessoas. Não era que eles anelassem necessariamente pelo Espírito, mas nós vemos que eles estavam abertos e receptivos a Ele. Quando Pedro e João oraram por eles, todos receberam o Espírito Santo. Se você anela ou está aberto, pode ser cheio do Espírito. Mas no livro de Atos, vemos que pessoas que eram hostis, céticas ou desinformadas, foram cheias do Espírito Santo também. Atos 8 nos fala sobre a pessoa que se tornou o apóstolo Paulo. Naquela época, ele não queria ter nenhuma relação com o cristianismo, e talvez se sinta assim. Mas Paulo era extremamente hostil. Ele queria destruir a igreja. Então ele viajava de cidade em cidade, perseguindo cristãos e jogando-os na prisão. Mas Atos 9 descreve como ele mudou completamente quando conheceu Jesus. Deus enviou um discípulo chamado Ananias para que ele pudesse ser cheio do Espírito Santo. Ele se levantou, foi batizado e imediatamente começou a dizer às pessoas que Jesus é o Filho de Deus. Em Paulo, vemos um homem cheio do Espírito Santo. Mesmo sendo tão antagônico em relação à igreja. Por outro lado, talvez você tenha ido à igreja ou até vá à igreja regularmente, mas diz que nunca ouviu todas essas coisas sobre o Espírito Santo antes. E é isso que vemos em Atos 19. Paulo está com um grupo de cristãos na cidade de Éfeso e pergunta a eles, Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, Não, nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Eles estavam totalmente desinformados. Depois de serem batizados em nome de Jesus, ele orou por eles e o Espírito Santo veio sobre eles. E eles falaram em línguas e profetizaram. Em Atos 10, o apóstolo Pedro, que era judeu, foi parar na casa de um homem chamado Cornélio, que era gentio, ou não judeu. Pedro estava compartilhando a mensagem sobre Jesus com ele, sua família e seus amigos. Isso era controverso porque na época acreditava-se que apenas os judeus podiam se tornar cristãos. A ideia de que um gentio ou não judeu pudesse ser cheio do Espírito Santo ainda era algo inusitado. Mas enquanto Pedro falava, disse que o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que ouviram a mensagem. Os crentes judeus que estavam com Pedro ficaram surpresos porque o Espírito Santo foi derramado até mesmo sobre os gentios, pois os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Esse foi um momento decisivo para Cornélio e sua família, mas também foi um momento decisivo para a história da igreja. Foi um momento em que Deus deixou claro, seu Espírito não está limitado a um único grupo de pessoas. O Espírito Santo é para todos. O apóstolo Paulo nos diz que Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Quando isso acontece, quando o amor e o poder de Deus enchem nossos corações, experimentamos isso de maneiras diferentes. Somos todos únicos. Quando ficamos surpresos, por exemplo, em uma festa de aniversário ou algo assim, a reação de cada um é diferente. Jason pode se surpreender, sorrir e ficar calmo. Se eu me surpreendesse, começaria a pular, gritaria, cumprimentaria e abraçaria todo mundo. Apesar de ser a mesma circunstância, a reação é muito diferente e única de cada personalidade. De maneira semelhante, as pessoas reagem de maneira diferente quando estão cheias do Espírito Santo. Jesus diz que a experiência do Espírito Santo é como nascer de novo. É um novo nascimento. No sentido de que tudo ganha vida. O Espírito Santo não muda nada e realmente muda tudo. Ele não acrescenta mais nada ao que Jesus já disse e instituiu, mas faz tudo o que Jesus disse e fez se tornar vivo. Hoje. Isto é o que o Espírito Santo deve ser. É aquele que conclui, é aquele que concretiza, é aquele que recria a obra de Jesus. O Espírito Santo é um relacionamento, uma pessoa. Uma pessoa é um amor entre Deus e o Pai e o Filho. E se o amor humano pode mudar a vida de duas pessoas, imagine o que o Espírito Santo, que é o amor em pessoa, faz quando Ele vem sobre uma pessoa, quando Ele é aceito, quando é bem-vindo. Tudo o que o Espírito Santo toca, o Espírito Santo transforma. Por isso, é normal que a experiência do Espírito Santo provoque algumas mudanças, até nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na maneira como nos expressamos. São Paulo diz na carta aos Efésios, O Espírito Santo é um amigo, Ele quer nos fazer felizes para desfrutarmos uma vida plena. Então, eu diria que não devemos ter medo do Espírito Santo. É normal que ao nos aproximarmos do Espírito Santo, possa haver uma reação de riso, ou de choro, ou pulos de alegria, ou que falemos em línguas. Eu mesmo devo confessar que a primeira vez que eu senti esse tipo de presença do Espírito Santo, eu senti um desejo incontrolável de rir, mas entendi que era um tipo de riso muito especial. O Espírito Santo é um espírito de alegria, de liberdade. É maravilhoso experimentar o Espírito Santo, porque onde o Espírito está, há a liberdade de São Paulo. Não pode haver uma experiência mais gratificante do que a experiência do Espírito Santo. Às vezes, experimentamos o poder e o amor de Deus de uma maneira física, e isso é simplesmente um sinal de algo mais profundo acontecendo. E o que Deus faz em seu coração é mais importante do que qualquer experiência física. A cruz nos ajuda a entender o amor de Deus. Jesus morreu por você, e é assim que você sabe que Deus te ama. Mas o Espírito Santo torna esse conhecimento vivo em nossos corações. É através do Espírito Santo que experimentamos o amor de Deus por nós. E quando Deus se torna real em nossos corações, a resposta mais natural é esse desejo crescente de expressar amor de volta, às vezes em canções de louvor ou oração. Em Atos 10, diz que aqueles cheios do Espírito foram ouvidos exaltando a Deus e falando em línguas. Às vezes, as palavras não são suficientes para expressar o que sentimos. Eu não sei se você já esteve tão grato a alguém a ponto de não conseguir encontrar as palavras certas para se expressar. Atos 10, 46 diz, É como se tivessem recebido uma nova linguagem de amor. Eles podiam expressar sua gratidão a Deus de formas que não eram limitadas à sua própria linguagem humana. Vemos isso em Atos 2, capítulo 10 e no capítulo 19. As pessoas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Nós queremos mencionar isso porque no Novo Testamento e em nossa experiência, esse é um dos primeiros dons sobrenaturais mais óbvios que as pessoas experimentam. O falar em línguas é mencionado em outras partes do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 12, diz que nem todos os cristãos falam em línguas e que não é o dom espiritual mais importante. 1 Coríntios 13 fala sobre línguas. O capítulo 13 também é conhecido como o capítulo do amor. Na verdade, é uma das passagens mais populares em casamentos. Mas eu não sei se algumas pessoas notam isso no versículo de abertura. O Novo Testamento fala sobre dois tipos diferentes de línguas. Às vezes, nos deparamos com idiomas humanos onde alguém recebe a capacidade de falar em outra língua reconhecível. Mas geralmente não é conhecida. Em 1 Coríntios 14, Paulo explica, Em outras palavras, é uma maneira de expressar o que você sente em seu coração sem passar pelo processo de pôr isso em uma língua que você conhece. Paulo disse que se uma pessoa fala em línguas em público, tem que haver uma interpretação. Mas ele disse, não proíba. Em particular, Paulo incentiva o uso de línguas. Ele disse, eu falo em línguas mais do que todos vocês. O que aconteceu no dia do Pentecostes foi que eram línguas reconhecíveis, línguas humanas. Atos 2.11 diz que o povo ouviu os discípulos proclamarem as maravilhas de Deus e que foi em mais de uma dúzia de línguas diferentes. Talvez já tenha percebido que nessa sessão não tivemos intervalos para bate-papo. Isso é porque quisemos dar mais tempo para que você, caso queira, ore e peça a Deus que encha seu coração com o Espírito Dele. Eu me lembro de estar em um fim de semana muito parecido com o do Alpha e Mike Pilavati estava falando. Ele disse que queria convidar o Espírito Santo a vir. Eu nunca tinha ouvido essa frase. Ele não pedia a Deus para se mostrar como se não estivesse lá. Ele pedia ao Espírito Santo que viesse e trabalhasse em nossas vidas. Eu me recordo de estar de pé com centenas de pessoas enquanto ele orava, vem Espírito Santo, esperamos por ti. Fomos encorajados a orar o mesmo e eu orei, vem Espírito Santo. Não houve pressão para forçar nada, ele disse, nós não pressionamos o Espírito Santo. Ele desce. Enquanto eu esperava, senti o amor de Deus. Depois, ele encorajou alguns dos líderes a orar pelo povo e um cara chamado Luke pôs a mão no meu ombro e começou a orar por mim. E honestamente, eu não lembro exatamente da oração, mas eu me lembro de como eu me senti, porque eu fiquei impressionado com o amor de Deus, pois encheu meu coração com o Seu Espírito Santo. Naquela noite, Deus se tornou real para mim de uma maneira nova e pôs um sonho no meu coração de proporcionar que outros experimentassem o mesmo amor. Quero muito espaguete. Existem três obstáculos comuns que as pessoas enfrentam quando oram para serem cheias do Espírito Santo. Jesus fala sobre isso em Lucas 11. O primeiro é a dúvida. A dúvida soa assim. Eu não acho que se eu pedir, eu vou receber. Jesus diz. Imaginem os discípulos pensando. Não tenho certeza. E continua. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. E eles dizendo. Sim, talvez. Talvez para ele, mas não para mim. E Jesus continua. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Outra barreira pode ser o medo. O medo do desconhecido ou até o medo de que, se pedirmos ao Espírito Santo, podemos terminar com algo que não queremos. Mas olha o que Jesus diz a seguir. Deus é um bom Pai Celestial. Ele não vai nos dar algo prejudicial. Tudo o que o Espírito Santo tem para nós é bom. O terceiro obstáculo é o sentimento de insuficiência. Nós pensamos. Eu não sou digno ou suficiente. Você não sabe como é a minha vida. É verdade. Eu não te conheço. Mas Deus sim. E Ele te ama. Sim, você pode pensar. Eu não sou cristão tempo o suficiente. Deus poderia dar o Espírito a uma pessoa muito boa ou a cristãos realmente maduros, mas não a mim. Mas Jesus não diz, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a cristãos realmente maduros ou alguém que tenha uma vida de bondade. Ele diz, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, vamos pedir. Por que não dedicar alguns minutos agora em grupo e reservar algum tempo e espaço para que você ore e seja cheio do Espírito Santo? Uma das coisas que eu gosto de fazer ao orar é abrir minhas mãos assim. Isso reflete um coração que diz, estou aberto para receber. Enquanto oramos, dizemos, Deus, me encha com o Seu Santo Espírito. Deus, me encha com o Seu Santo.